Olá, tudo bom? Eu sou o Fábio Pereira, da Desbloque Rio. Eu quero falar do seu carro. O seu carro é o Dodge Journey? É isso, Dodge Journey. O seu carro vem com um DVD, com uma tela de 8.4 polegadas, que está bloqueada. Vem para cá, Desbloque Rio desbloqueia para você. Nós desbloqueamos a tela do seu veículo, do seu Dodge Journey, e instalamos também uma TV digital. Aqui, olha. TV digital. Você vai ver sua novela, sua reportagem, sua notícia. Você vai ficar no trânsito e não vai me enxergar. Ah, eu estou no trânsito. Não, vai ver sua notícia. Você não vai perder sua notícia. Como se estivesse em casa. Com uma televisão digital de alta qualidade para você. Aqui, olha. É o Dodge Journey. Desbloque Rio, Dodge Journey. Ficamos no Rio de Janeiro. Atendemos na Barra, no Shopping Cita América e na Freguesia, na Três Rios. Tá bom? E também em domicílio. Você não tem tempo para sair de casa? Seu carro está no escritório? Fábio, dá um pulinho aqui. Vem desbloquear o meu carro. Vamos estar na televisão digital. Nós vamos até você. Tá bom? Então, olha. Desbloqueio. Televisão digital. Dodge Journey é aqui na Desbloque Rio. Você não pode fechar negócio antes de falar com a gente. Dê uma olhadinha lá no Facebook, no Instagram da Desbloque Rio. Tem os nossos serviços lá. Você vai gostar. É a do Rio? É desbloqueio? É Desbloque Rio.